Fala galera, Fábio Gideon aqui no Portal do Gida, para uma entrevista aqui hoje extremamente especial. Ele é sargento das Forças Especiais do Brasil hoje, ele é o primeiro caçador de operações especiais, né? Isso. E é o primeiro ali em destaque em operações contra o terror de Forças Especiais também. Hoje eu tenho a honra de receber aqui sargento assombroso, tudo bem sargento? Tudo bom, como é que vai? Como é que tá sua força, tranquilo? Então, sargento da reserva, né? Sargento da reserva. O pessoal vai achar aí que eu tô na ativa, não estou, tá? Já tô na reserva desde 2013. Sim, eu sou primeiro considerado o primeiro caçador de operações especiais do Brasil e também pioneiro do destacamento de contra-terror do primeiro batalhão de Forças Especiais. Esses aí são os principais destaques aí da minha história, né? Pra nossa audiência entender, o que é um caçador de Forças Especiais, de operações especiais? É, o caçador, ele é o equivalente ali ao sniper, né? Muita gente entende, e é o termo internacional para esse tipo de vetor, né? O sniper, se eu chegar, por exemplo, lá nos Estados Unidos e fizer a tradução, assim, bem direta de caçador para o idioma dele, vai dizer hunter, ninguém vai entender nada. Então, sniper é o termo mais utilizado. É como se fosse, é a mesma coisa, tá? Mas é como se fosse chofer e motorista. Sim, sim. É a mesma coisa. Então, o caçador ou sniper, ele é um atirador de precisão, né? Que ele faz um tiro de uma posição oculta contra alvos específicos. No caso do caçador de operações especiais, o que difere ele? A parte técnica ali, o efeito do tiro é o mesmo, né? O que difere é o tipo de alvo. O caçador de operações especiais, ele visa alvos altamente compensadores. Ele é uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta das forças especiais, né? De uma capacidade que o exército tem de operações especiais, ele é uma ferramenta que é utilizado em busca de alvos altamente compensadores, né? O que significa ser altamente compensador? É que ele desequilibra o teatro de operações para além do tático e o operacional. Ele pode desequilibrar o teatro de operações, a zona de guerra, a nível estratégico, político, que sai econômico. Sim. Então, a formação é muito difícil, é muito cara e são poucos, né? Não formem massa. Então, ele só será empregado se realmente for o alvo compensar. Ele não vai ser empregado em missões menos importantes. Mas, para isso, sem desmerecer os caçadores regulares, né, ditos convencionais, essas missões menos, que não vão impactar o teatro de operações a esse nível, a esse nível que eu falei, né? Estratégico, político, que sai econômico, eles vão ser empregados em favor da manobra propriamente dita ali do terreno, sem impactar. Isso, esse cara, ele só age no conflito a nível internacional ou no conflito urbano também? Por exemplo, existem situações hoje no Estado que precisa de um snipe lá. O Estado, ele pode chamar esse cara para ir lá atuar, não? Então, vamos lá. Internamente, ele pode ser empregado e externamente, como já foi empregado em ambas as situações. No caso do combate urbano, resta lembrar que a gente tem as polícias, né? Tanto a polícia civil, a polícia militar, como a polícia civil, que eles têm esse vetor. Inclusive, eles têm caçadores de operações especiais, formados lá no COPESP, né? No Comando de Operações Especiais. Então, nas Forças Armadas, nós temos caçadores de operações especiais, basicamente dentro do Comando de Operações Especiais do Exército. E fora, nas Forças Auxiliares, chamadas Forças Auxiliares, as polícias, tem caçador também de operações especiais. Sniper, né? Sniper. Operações Especiais. O pessoal usa mais o termo sniper quando é um atirador de precisão policial, que são utilizados normalmente em operações sensíveis, né? Tomada de refém, principalmente tomada de refém, quando o indivíduo pega lá a população e usa como escudo, enfim. Normalmente, tem um evento emblemático que ocorreu há pouco na Ponte Rio de Janeiro, onde um operador, um caçador de operações especiais do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele neutralizou lá o tomador com sucesso. Para quem não lembra desse episódio, é o episódio que o Whitson desce do helicóptero, comemorando lá. É, teve esse detalhe.